Hoje estou feliz Estou muito feliz Porque sinto a presença do meu Salvador Aqui neste lugar Hoje estou feliz Estou muito feliz Porque sinto a presença do meu Salvador Aqui neste lugar Jesus é luz Jesus é vida Jesus é força e poder Ele é o Deus Nas maravilhas Amém? Amém?